21.731 dividido por 31. Fala, galera! Então, tudo tranquilo? Vamos para mais uma resolução. Olha só, gente, eu vou fazer aqui de 2 metros, você tem que assistir até o final, ok? Então, veja essa resolução até o final para você compreender as duas maneiras de fazer essa divisão por chave, certo? Então, vamos lá, galera! Sem enrolação, não gosto de enrolação, não. Vamos direto ao ponto. O que você vai fazer aqui? Primeira coisa, nós temos uma divisão por 2 algarismos. Temos aqui 1, 2. E esse lado aqui, a gente pega 2 também. Só que 21 não dá para dividir por 31. Então, o que eu faço? Eu vou pegar desse outro lado aqui, 3 algarismos, ok? Então, fica 217 dividido por 31. Como que eu faço para saber qual o número que mais se aproxima de 217? Fazendo a tabuada aqui do lado. Vamos fazer a tabuada aqui do lado, então? 31 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vamos lá. 31 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 31 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 31 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 31 vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, dá 18. 31 vezes 7. 7 vezes 1, 7. 7, 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, dá 21. 21. Opa, bateu justamente no número aqui, ó. Dá 217? Por isso que você tem que ficar prestando atenção. Não é 217 aqui? Então, esse aqui chegou, bateu em cima. Não preciso continuar fazendo os outros. Vou colocar o 7 aqui, e aqui vou colocar o 217. E vou subtrair. Quando faço essa diferença aqui, a gente vai achar o quê? 0. Bom, se eu achei 0, o que eu faço agora? Eu abaixo aqui o próximo número, que é o 3. 3 dá para dividir por 31? Não, não dá para dividir, né? Se 3 não dá para dividir por 31, eu coloco o 0 aqui, e abaixo o 1, ficando 31. Olha só que legal. 31 é divisível por 31. Dá por 1, né? Se eu fizer aqui, ó, 31 vezes 1, aí eu boto aqui, ó, 31 menos 31. Isso aqui é igual a 0. Ok, galera? Tudo certinho? Então, galera, essa foi a primeira maneira de resolver essa conta. Agora, vamos tentar resolver essa conta de uma maneira mais rápida. Certo? Olha só. Primeiramente, a gente vai colocar, a gente já sabe que o número vai ser 7, né? 7 vezes 31 dá 217. Aí você faz a pergunta, quanto que falta para 217? Nada, né? Então, se não falta nada, eu coloco um 0 aqui e abaixo o 3. Ok? Bom, 3 não dá para dividir. Coloco um 0 aqui e abaixo o 1. Ok? Coloco o 1 aqui, ó. 31 vezes 1, 31. Quanto que falta para 31? Não falta nada. Então, coloco o 0 aqui. E aí você resolve a conta. Muito mais rápido, não é? Porém, você tem que fazer a tabuada aqui, ó. Ou, pelo menos, você faz essa tabuada com os números que se aproximam de quem? De 217. Você não precisa fazer toda a tabuada. Você pode simplesmente chegar aqui e fazer 6 vezes 31, 7, até chegar o número que mais se aproxima. Ok, galera? Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. Coloque aí no comentário o que você achou e como que você resolveria isso daqui mais rápido. Dê sua opinião aqui, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!